Muito boa tarde, reportagens do Virgílio, na pessoa de Virgílio Loureiro, repórter amador de milhares de fotografias e centenas de vídeos publicados tanto no Facebook como no Youtube. Hoje não queria terminar o ano sem fazer uma grande reportagem sobre tudo o que tenho, falar daquilo que eu fiz até hoje e mostrar para todos vós, todos os meus admiradores, o que eu gravei em fotografias. E este é o primeiro vídeo que estou a fazer hoje, neste dia 28 de Dezembro de 2014. Estamos a aproximar o final do ano. Eu venho a fazer reportagem desde do dia 26 até o dia 28. Comecei em Castanheira de Pera, na célebre Praia da Rocas, no dia 26. No dia 27 subi ao Alto do Termin, onde fiz várias fotografias do gelo que há no Alto do Termin, na Serra da Lozã, fiz também fotografias, tive pena na verdade que o tempo não permitia muito, estava muito frio e muita chuva, assim como hoje está frio, não chove, mas aqui no Castro de Santiago, onde eu me encontro, como tinha dito anteriormente, também fiz fotografia na Santo António da Neve, isto na Serra da Lozã. Segui para a Beira Alta, onde me encontro, segui esta Via Sacra e vim terminar a Via Sacra aqui neste local bonito, com uma temperatura agradável, diga-se que não está muito frio, onde terminou aqui a Via Sacra. Portanto, isto é a Via Sacra que eu vim a seguir até aqui, estas cruzes bonitas, nunca me canso de falar. Portanto, isto é a minha terra, foi aqui que eu nasci, Figueiró da Granja, do Conselho de Fornos de Algodas, do Distrito da Guarda. Reportagens do Virgílio, como já disse, irem muito maracudilho, mas gosto de dizer-vos um reporte amador, que adoro a fotografia e o vídeo, e eles estão então a fazer este vídeo para todos os meus admiradores verem. Isto é Castro de Santiago, em Figueiró da Granja, do Conselho de Fornos de Algodas. Portanto, estão aqui estas cruzes, que é aqui que termina a Via Sacra. Portanto, eu vim a seguir estas cruzes de Via Sacra até aqui, e aqui termina a Via Sacra. Portanto, quando eu fui aqui criado, há muitos anos, isto era apenas um cabeço, era um monte, mas com muitos pilheiros, teria na ordem das duas a três mil sangrias, aqui neste monte todo, que hoje o fogo desgastou e ficaram só os ponentes para recordação. Então, o Conselho e a Câmara Municipal de Fornos de Algodas fez, ampliou isto, fez uma estrada, depois mais tarde vou-vos mostrar o alto mais alto aqui do Castro de Santiago, e pronto, queria mostrar a todos vós. Na verdade, é uma pena, porque não se vê ninguém por aqui, não é? Está frio, claro que isto é um cabeço, porque nunca mais tem vinho, é Penedos, só Penedos, há muitos Penedos aqui, mas aqui há Penedos, Pinheiros já se vão vendo alguns, mas muito poucos. É isto, eu, como já disse, não queria terminar o ano sem fazer uma grande reportagem e para anunciar, de facto, aquilo que eu fiz ao longo deste ano, 2014. E aqui estou para terminar a reportagem agora neste momento, aqui nas, julgo que é Cruz Alto, ou não sei bem o nome próprio destas cruzes, mas sei que é aqui que terminou, ou que termina a Via Sacra. Então até já, é um dos primeiros vídeos, ainda vou mostrar outro mesmo, já lá mais perto do Te Alegre, aqui do Castro de Santiago, que é a parte mais alta, e então até já, reportagens do Virgínio para todos os meus admiradores, até já. Tchau, tchau.